Quando na verdade o governo inteligente, o governo Maduro, saia a campo e tirava proveito da existência da Amazônia para tentar negociar, não há dívida externa, uma política de investimento na Amazônia compatibilizando o desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Sabe por que eles não querem? Porque esse atual governo é cúmplice da política de desmatamento e de queimada que está acontecendo lá. Porque muitos que estão queimando, possivelmente, sejam até pessoas dentro do próprio governo. O que esse governo, se fosse inteligente, deveria fazer era chamar o mundo desenvolvido para discutir uma política de proteção do meio ambiente sem que o Brasil precisasse abrir mão da sua soberania. E nós estávamos dizendo aos companheiros lá fora, aos companheiros ecologistas de todo o mundo europeu, aos partidos políticos. de que o principal animal em extinção no continente latino-americano é o ser humano. Num país ou num continente em que o salário mínimo não ultrapassa 60 dólares, a grande maioria dos países, você tem que entender que num país ou num continente, ou num terceiro mundo, morrendo 280 mil crianças por semana de fome e doenças infecciosas, antes de completar uma unidade, vocês vão me convir de que nós precisamos preservar o ambiente, não apenas na Amazônia, mas dentro da fábrica e, sobretudo, no estômago do fome brasileiro.